Muito bem, hoje é 1º de fevereiro, está acontecendo uma mudança, como de resto em todas as feiras do país, que por causa do Covid, por causa do distanciamento, por causa das exigências, etc. O pessoal está indo para as feiras através do digital, no celular, no seu computador, na palma da sua mão. É até mais bacana, mais fácil de você fazer negócio. E a Cochupé, a maior cooperativa de cafés do mundo, aqui do sul de Minas, tem duas feiras dessa época tradicionais, a Femagre e a Feira do Cerrado. Ambas, este ano, estão sendo realizadas de uma forma digital. A partir de hoje até o final do mês, vai ser o mês todo, a feira vai estar dentro do aplicativo da Cochupé. Os cooperados já sabem, pode estar ali, mas quem não é cooperado também pode entrar para conhecer as ofertas, saber como estão as negociações, o aplicativo da Cochupé. Então, como eu disse, é uma feira eletrônica. Para nos explicar isso, nós vamos lá na Cochupé falar com o Douglas Ferreira, que é o gerente de mercado de máquinas da Cochupé, que está acompanhando a Femagre. Douglas, muito boa tarde e muito obrigado pela sua presença. Oi, João Batista, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí no programa Tempo em Diário. Muito bem, a gente teria o costume, aqui nós do Notícias Agrícolas, devíamos estar dentro da feira, agora entrevistando, falando com os companheiros, falando com os produtores, não poderemos, mas estamos ligados através do nosso programa, do Notícias Agrícolas e dessa maquininha maravilhosa aqui. Então, o cooperado tem acesso à feira que, essencialmente, tem sempre as suas melhores ofertas durante a realização da Femagre. É isso, Douglas? Correto, João. A gente está indo para a 20ª edição da Femagre, diferente dos anos anteriores, que o espaço era físico, hoje o cooperado tem acesso à Femagre e à Feira do Cerrado virtualmente. Ele consegue estar acessando o evento pelo website e também pelo aplicativo Cochupé. Dentro do aplicativo, ele vai ter acesso a cerca de 80 empresas participantes, parceiras comerciais da Cochupé, ele vai conseguir também visualizar ali os produtos dessas empresas, bem como as fotos, vídeos e informações técnicas desses produtos. Muito bem. Tradicionalmente, também a gente informa os preços que estão sendo negociados para safras subsequentes. Aliás, nesta feira, o produtor pode trocar café por máquinas, é isso? Exatamente. Nessa edição, o cooperado pode estar fazendo essa troca, a famosa barter, e numa condição espetacular. Hoje, o Cochupé faz essa troca em café em cinco parcelas anuais. Ele pode estar comprando os insumos para a propriedade dele, máquinas, implementos, os tratores, em cinco parcelas anuais e flexível. Ele pode estar travando o café, ele melhor entender, a qualquer momento. E o café, conforme você disse, que já está em alta, hoje, essa semana, semana passada, a Cochupé aqui está atingindo preços históricos no café, atingindo patamares acima de R$ 700 a saca. Então, quer dizer, eu vou comprar um trator, por exemplo, nós estamos falando assim, nós vamos ter o apoio da LS Tractor nesses boletins. Não é o caso dos tratores. Vamos supor que aquelas mãozinhas lá que o pessoal compra o café. Ele pode pagar em cinco safras, é isso que eu entendi? Isso, exatamente, João. O cooperado hoje pode estar comprando qualquer produto aí na Cochupé em troca de café em cinco parcelas anuais. Começa a fazer a troca agora em 2021 e termina só em 2025. E ele pode graduar essa troca, esse barter? Se ele tem pouco café agora, ele entrega pouco, quando ele tiver mais café, ele entrega depois, é isso? Ele gradua? Isso, exatamente, João. Pensando na questão de safra alta e safra baixa, a Cochupé inovou nessa condição comercial. Então, aquele produtor rural que, por algum motivo, ele entende que a produção dele para esse ano é uma safra baixa, a Cochupé tem essa modalidade para ele entregar menos café esse ano. E aquele produtor que entende que essa produção dele está maior, ele pode estar entregando maior quantidade de safras. Tá, e no caso da LS Tractor, tem aqueles tratores azuis, cabinados, confortáveis, verdadeiro, é um automóvel dentro da lavoura de café. Ele também pode pagar em cinco safras. Isso, exatamente, João. Ele pode estar efetuando aí a compra do seu trator, trator LS Tractor, em cinco parcelas anuais, em troca de café, flexível. Ele pode travar o café a qualquer momento. E também ele conta com todo o suporte da Cochupé e dos nossos parceiros, que são os concessionários. Hoje, a Cochupé tem quatro parceiros da concessionária LS Tractor aqui na nossa região, que é a Ultranova, a Olho e Máquinas, Triama, Tratores e também a Terra Café. São quatro concessionárias aí, e o cooperado pode sanar as dúvidas e também sanar as dúvidas com a nossa equipe comercial aqui da Cochupé, que está a prontidão para atendê-lo. Então, vamos entender assim. Bom, a primeira etapa é estar dentro do computador, dentro do celular, pode pagar com café, em cinco safras. Agora, muito que bem, o cara ficou interessado. O cooperado ficou interessado. Ele entra no aplicativo da Cochupé aqui no computador. Aí ele vê o trator, ele vê a foto, ele vê a relação comercial com vocês, é isso? Isso, João, exatamente. O cooperado, ele acessa hoje o website, acessa também o aplicativo. Lá dentro do aplicativo, ele pode estar visualizando as fotos desses tratores, vídeos dos tratores, informações técnicas. E lá dentro do aplicativo, ele tem a opção de entrar em contato diretamente com o vendedor que atende ele na Cochupé e também com a concessionária de acordo com a sua região. Então, hoje ele conta com essa estrutura digital, com esse corpo digital para estar realizando bons negócios. E aproveitar esse momento do preço do café, que está bem atrativo mesmo. E depois se preparou para isso. Depois, se quiser visitar o maquinão que ele vai comprar, ele vai lá na revenda, faz uma programação para não ficar problemático esse negócio da Covid, mas vê a máquina do sonho dele. É isso, né, Douglas? Isso mesmo, ele pode estar se deslocando até uma concessionária mais próxima da LS, pode estar olhando o trator de perto, e com certeza ele vai estar muito bem servido, que é uma excelente máquina. Muito bom. Douglas Ferreira, muito obrigado pela sua participação. A gente fala mais amanhã. Vamos em frente. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Muito bom. Olha aqui, claro, né, puxa vida, como eu gostaria de estar lá em Cochupé hoje, dando abraço dos nossos amigos, assim que era. Aliás, nós estamos há um ano praticamente sem se ver, sem se apertar, sem olhar no rosto. Mas essa maquininha aqui também compensa, porque os negócios ficam muito práticos. Você vê a máquina, você tira dúvidas. Vamos dizer assim que ajuda, ajuda os negócios através do digital. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo quando terminar esse Covid, vai terminar logo, as feiras vão voltar presenciais, mas vão continuar sendo trabalhadas aqui, no digital, porque é uma facilidade fantástica. Muito bem. Então, a Femagre e a Feira do Cerrado, durante todo esse mês, com preços especiais, você podendo trocar o café. Vai ser uma referência para as demais cooperativas. Preste atenção. E não só de café, não. Todo o Brasil. Estamos de olho nas boas, nos bons fluidos que vêm da Cochupé.